A Mauri continuamos com o 15º Fórum Empresarial promovido pelo LIDE, que acontece aqui no Wish Resort em Foz do Iguaçu, no Paraná. Já está tudo pronto, nós estamos no auditório que vai acontecer o seminário e muitos políticos e autoridades discutirão sobre soluções e o cenário atual da crise econômica no Brasil. E a gente vai mostrar tudo para vocês a partir de agora. Roberto Lima, presidente da Natura, acabou de ser premiado como personalidade da inovação. Parabéns, grande empresa que todas nós mulheres amamos, né? Que bom! E como que é o trabalho de vocês que a Natura é uma empresa considerada uma das melhores do mundo de sustentabilidade? Veja, isso faz parte da história da Natura. É uma empresa que quando se criou assumiu um compromisso de fazer desenvolvimento social, fazer com que as pessoas se preocupassem mais com o meio ambiente. E são princípios definidos pelos fundadores da Natura, Luiz Seabra, Guilherme Leal e Pedro Passos. E isso está incutido em todos os procedimentos, em todos os processos da empresa, onde ela estiver. A Natura foi reconhecida em 2015 como uma das campeãs da terra pela ONU. Não existe reconhecimento que pudesse ser tão significativo para uma empresa brasileira. Ela é considerada uma das empresas mais éticas do mundo. Foi a única empresa do Brasil. Foi a empresa do Brasil que figurou nessa lista e, portanto, a nossa responsabilidade é muito grande. Parabéns. Parabéns pelo prêmio e pela empresa. Muito obrigado, Luiz. Estou aqui com Osmar Zogbi, conselheiro do Instituto Ayrton Senna, que acabou de ser premiado agora, na premiação LID, como personalidade de responsabilidade social. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância dessa premiação e do Instituto Ayrton Senna. Então, em primeiro lugar, eu me sinto muito honrado de receber um prêmio tão importante aqui do LID. E, na verdade, isso é resultado de um trabalho de muitas pessoas. Eu sou conselheiro do Instituto Ayrton Senna. Eu faço parte do LID Educação. Foi uma oportunidade, eu, empresário, que entendo que é a nossa responsabilidade de fazer o bem para o país. E eu escolhi a área de educação. O Instituto já tem mais de 21 anos que se dedica às crianças do ensino fundamental e ensino médio, com resultados fantásticos. Esse ano, de 2016, nós vamos impactar 1 milhão e 800 mil crianças. Quer dizer, é um resultado fantástico. E nós não aceitamos menos de 95% de eficiência. Hoje acontece um jantar aqui na Sax, em Cidade Leste, no Paraguai, no qual os anfitriões da noite, seu Armando Nasser, CEO da Sax, e sua esposa Fatem. Estão oferecendo-os para o Grupo LID. É uma grande noite de grandes convidados. De fato, é uma linda noite foi, com a presença de tanta gente querida, gente importante, seja no setor público ou no setor privado. A Sax é o maior shopping de luxo da América Latina. E aqui a gente encontra grandes marcas, marcas luxuosas, né, de vários, são vários departamentos também. A Fatem aqui, ela é campeã aqui, ela me deu aula da Sax. Então, Sax Department Store tem vários tipos de marcas, produtos, boutiques. Temos roupa de criança, atendemos a família inteira, desde roupa de criança até vestido de noiva. Gente, parabéns pela Sax, pela excelente recepção que vocês fizeram para todos os convidados aqui. E eu quero fazer esse passeio pela Sax para mostrar cada departamento. O departamento da casa é incrível. Eu quero conhecer e mostrar para o telespectador também. Agora estamos aqui com a Ministra do Turismo no Paraguai, a Marcela Bassigalupo, italiana. Muito bem, muito bem, sim, muito boa noite. É um gosto estar aqui, lado paraguayo. Estamos em Ciudad del Este, estamos em Sax. Ministra, eu estou encantada com o Paraguai. O Paraguai cresceu muito, o crescimento do Paraguai nos últimos anos são surpreendentes, porque eu vim aqui, eu era pequena, chiquita, e me espantou esse crescimento. É mesmo, mas esse é o esforço que nós fazemos para satisfazer a demanda do público brasileiro, não somente aqui na Tripla Fronteira, mas devemos lembrar que o brasileiro é o turista mais importante para nós, que vem a buscar a natureza, a cultura. Aqui na Tripla Fronteira vem a buscar compras, marcas, mas, sobretudo, vem a buscar experiência, vivencia. Nós nos parecemos muitos e estamos trabalhando juntos em fazer rutas turísticas multidestinos. Brasil e Paraguai mostrando-se ao mundo, e por que não conquistar outros continentes? A gente não poderia deixar de falar sobre a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, pelo partido PSDB, e o eleitor está um pouco cansado, enfim, dessas promessas, de tudo isso. Você acredita numa política nova, você apresenta isso, você está falando muito nisso. De fato, é o que eu posso representar. É o novo, eu sou um empresário na política, não sou um político na política. Mas entrar na política implica um sacrifício grande. Mas eu tenho bons exemplos na minha vida. Exemplo de Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso e Geraldo Alckmin. Pessoas que, de maneira obstinada, fizeram da vida pública uma vida de servir as pessoas. E é o que eu pretendo fazer à frente da Prefeitura de São Paulo. E, principalmente, criar, transformar, inovar em São Paulo. Fazer uma gestão inovadora, jovem, que possa proporcionar às pessoas, principalmente às pessoas mais pobres, mais humildes, a oportunidade da saúde, da educação, do emprego, da habitação. E de uma maneira mais ampla. E, ao mesmo tempo, estimular que São Paulo possa ser uma cidade digital. São Paulo está uma cidade atrasada, retrógrada, ainda do carimbinho, do papelzinho, da burocracia. Nós temos que colocar São Paulo no contexto mundial. É a sexta maior capital do mundo. São Paulo anda para trás, anda devagar. Nós queremos São Paulo acelerando e realizando uma grande transformação. Para isso, vamos contar muito com as mulheres. Nós vamos empoderar as mulheres. As mulheres têm sensibilidade, têm capacidade de gestão. Eu acredito muito na força feminina, na função administrativa, na função pública. E, em São Paulo, nós vamos estimular bastante isso. E os jovens, colocar muitos jovens na administração pública para inovar e para transformar. João, parabéns pelo LID, parabéns pela iniciativa. Você, como um grande empresário, com esse espírito empreendedor e otimista, fez um excelente evento. Estão acontecendo ainda muitos debates. Estão todos unidos aqui no LID, no meio dessa crise econômica. E você, com esse espírito de um Brasil melhor. A gente está muito feliz e muito entusiasmado com tudo isso. Obrigado, Denise. Olha, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Feliz de ter vocês aqui. Sentindo a ausência do Amaury, meu amigo de 35 anos, a quem eu mando. Aproveito para mandar um grande abraço. Mas muito feliz de você estar aqui com o Rubens e toda a equipe. Queria acrescentar apenas, quando falei de São Paulo, lembrar uma frase do Maru Covas. Maru Covas dizia que São Paulo é a cidade espelho do Brasil. Em São Paulo vivem todos os brasileiros. Brasileiros de todos os matizes, de todas as regiões brasileiras. E muitos estrangeiros que vivem gostam de São Paulo também. Então, a gestão que nós pretendemos fazer em São Paulo é para todos os brasileiros que vivem nesta cidade, indistintamente. E eu espero que você, Denise, que é gaúcha e já vive em São Paulo, sinta isso também. Alegria, prazer, amor por viver em São Paulo e fazer com que São Paulo possa ajudar o Brasil para voltarmos a crescer, gerando empregos, oportunidade e orgulho. Nós perdemos, inclusive, até o orgulho de sermos brasileiros. A vergonha que o Brasil passa é tão grande que nós precisamos resgatar isso. E acho que todos nós juntos podemos fazer essa mudança. Amém. João, boa sorte nas eleições. E antes que a gente encerre aqui, eu gostaria de passar, transmitir um abraço e um beijo de um grande empresário, que é o Sidney Oliveira, da Outra Farma, que não pôde estar aqui porque está num evento em Las Vegas. Mas ele gostaria de transmitir esse abraço pra você. E um grande empresário com esse espírito empreendedor, né? Que é o que a gente está falando, que motiva, gera muitos empregos. E ele te mandou esse abraço. Olha, eu queria agradecer e mandar um grande abraço. Sidney é meu amigo. Eu conheço a sua trajetória, a sua história de vida. É um empreendedor, como você colocou. Começou do nada, construiu uma vida empresarial de grande sucesso. É um brasileiro com bem mais rúsculo. Ele ama o seu país. Gosta do que faz. Faz bem feito. Apoia a seleção brasileira de futebol. É uma empresa que teve a coragem de fazer o investimento para apoiar a seleção do país. E ele tem uma audácia, uma coragem típica do empreendedor brasileiro. Então, Sidney, um grande abraço. Um abraço verde e amarelo pra você.